Durante o período que eu fiquei fazendo as reportagens especiais, foram muitas as matérias que me marcaram. Uma delas, inclusive, resultou no fechamento de um dos bingos de Teresina que funcionava clandestinamente, mas um dos que mais me marcaram mesmo foi quando eu, acompanhada, se eu não me engano, do Jair, a gente entrou em um dos pavilhões do CEM, que é o Centro Educacional Masculino, e a gente pôde ter aquele contato com aqueles meninos, que são menores infratores, e a gente estava ali no mesmo ambiente, não tinha nenhum tipo de receio, nem nada, a gente pôde conhecer um pouquinho mais da rotina deles, e foi uma das experiências que mais me marcaram nessa trajetória de Jornal o Dia.